Olá a todos, o meu nome é Lucas, eu sou aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPR, na linha de estudos literários. Eu estou fazendo esse vídeo como parte do Programa Minha Pesquisa em 5 Minutos para falar com vocês sobre o projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo no meu mestrado. O meu objeto de estudo é a poesia do João Cabral de Melo Neto, mais especificamente, o título do meu projeto é A Construção do Corpo em Uma Faca Só Lâmina, que é um poema que ele escreveu em 1955. O João Cabral é um dos nomes mais importantes da literatura brasileira do século XX. A obra dele influencia até hoje a produção poética do Brasil. Ele é conhecido tanto por tematizar Pernambuco em sua obra, em textos como Morte e Vida Severina, mas também pelo tratamento rigoroso que lhe dava à linguagem, buscando um modo de escrever sobre os objetos e a experiência que se voltasse à concretude das coisas e à depuração da palavra, algo que faz os estudiosos da obra do Cabral colocarem ele como um autor de construção racional do poema. É nesse segundo grupo que o poema que eu estudo, Uma Faca Só Lâmina, se encaixa. Ele é um poema em que o eu lírico persegue uma sensação de falta, algo que está dentro dele e que gera um sentimento de inquietação que o motiva ao longo do poema. Eu vou ler um trechinho dele para vocês. assim como uma bala enterrada no corpo, fazendo mais espesso um dos lados do morto, assim como uma bala do chumbo mais pesado, no músculo de um homem, pesando mais de um lado, qual bala que tivesse um vivo mecanismo, bala que possuísse um coração ativo igual ao de um relógio, submerso em algum corpo, ao de um relógio vivo e também revoltoso, relógio que tivesse o gume de uma faca e toda impiedade de lâmina azulada, assim como uma faca que sem bolsa ou bainha se transformasse em parte de vossa anatomia, qual uma faca íntima ou faca de uso interno, habitando num corpo como próprio esqueleto de um homem que o tivesse e sempre doloroso, de um homem que se ferisse contra seus próprios ossos. O foco da minha pesquisa é o papel do corpo na composição do poema. Dá para notar o quanto as imagens do poema estão dentro do corpo do eu lírico. Então, além de buscar racionalmente esse sentimento de falta, do qual ele busca falar, desenvolvendo uma grande metáfora envolvendo a faca que só tem lâmina, o relógio e a bala, ele questiona também a própria capacidade da linguagem de falar sobre esse sentimento. A minha proposta de leitura parte do princípio de que essa falta de que o poema fala é aquela de uma experiência amorosa. Esse tipo de interpretação não é comum sobre a obra do João Cabral, que costuma colocá-lo como um poeta em que a subjetividade fica apagada em prol da racionalidade. Mas tem alguns trechos do poema que remetem sim a essa ideia, como quando ele compara a falta à memória do toque de uma mão feminina e apertada. Além disso, na minha visão, a experiência da qual ele trata no poema carrega um caráter contraditório muito comum na temática amorosa ao longo da história da literatura, desde Camões e Shakespeare. Por exemplo, quando o sentimento que é comparado à faca, a sua lâmina, é descrito como uma faca que fica mais afiada quanto mais ela corta. E ele é descrito também como um sentimento que cresce, fica mais forte pela ausência do objeto. Podemos imaginar que é um objeto amado. É aí que entra o corpo na composição do poema. Primeiro, como a gente leu no trecho, esses objetos que o lírico escolhe para falar desse sentimento são como partes da anatomia. Eles estão entranhados no corpo de um jeito profundo. Além disso, ao longo do poema como um todo, as metáforas que são criadas quase sempre remetem ao corpo. São comparadas a partes anatômicas ou mesmo ganham características corporais, como os dentes da bala, a fome da faca e a pulsação do relógio. É como se o corpo servisse de origem a esse sentimento e também a própria linguagem que constrói o poema. Mais do que isso, ele é onde essa experiência mora. É o seu habitat natural, por assim dizer. Esse aspecto que contradiz uma explicação racional encontra morada justamente onde a gente sente tudo isso que o poema de João Cabral persegue. O amor e a linguagem, portanto, moram no nosso corpo. Pensando nisso, a principal proposta da minha pesquisa é dar um lugar ao corpo na leitura da poesia do João Cabral. Se os estudos anteriores consideram a poesia dele pelo viés da racionalidade, eu proponho que o corpo seja esse elemento em que a subjetividade e a contradição podem se expressar. Bom, eu espero que tenha ficado claro o objetivo da minha pesquisa e muito obrigado por assistir a esse vídeo. Bom, eu espero que tenha ficado.